O Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, é o convidado de hoje da Renascença. Muito bem-vindo a este espaço de conversa que será moderado por mim, Angela Roque, e pela Aura Miguel. É Patriarca de Lisboa há apenas três meses e o arranque desta missão coincide com um momento bastante difícil no país em termos políticos e sociais, com uma acentuada quebra do poder de compra, falta de professores nas escolas, um sistema de saúde em falência, a habitação cada vez mais inacessível para o bolso dos portugueses. Como é que acompanha esta situação? O que é que o preocupa mais? Antes de mais, boa tarde. Aquilo que me preocupa mais neste momento é, de facto, como no aproximar-se de uma data tão importante como é o Natal, uma festa de luzes, uma festa de alegria, uma festa de esperança, nós sejamos confrontados com uma situação bastante exigente e, uma vez mais, essa exigência recai sobre os meninos, os muitos meninos Jesus e muitas famílias de Nazaré, que é exemplo daquela original, também lhes faltam tantas condições básicas para viver, para eles foi o lugar numa hospedaria, portanto, uma hospitalidade, digamos, condigna, e para as nossas populações, nomeadamente para os mais fragilizados, para aqueles que padecem de uma vulnerabilidade, seja ela social, seja ela económica, mais acentuada, é, sobretudo, nessa faixa, nesse patamar da sociedade, que essas dificuldades, essas complicações, mais se fazem ressentir. Portanto, não é necessário contemplar apenas o presépio que nós construímos nesta época do Advento e do Natal, para contemplar aquele mistério grande de Deus que vem ao encontro do ser humano, na sua vulnerabilidade, porque a nossa sociedade vai nos apresentando configurações sociológicas, situações culturais, que muito do presépio tem, exatamente nas que têm dificuldades no âmbito da educação, no âmbito da assistência de saúde e noutras. Para todas essas áreas existem as instituições sociocaritativas da Igreja que tentam dar resposta a essas várias situações. A Igreja tem alertado para o risco de agravamento das dificuldades do setor social. A atual crise política também pode vir a fazer, acentuar esse agravamento. No Patriarcado de Lisboa há muitas instituições em dificuldade? A situação do Patriarcado de Lisboa vive e respira um pouco daquele ar que neste momento é respirado nas instituições de solidariedade social organizadas, coordenadas pela Igreja, ao nível de todo o país. Aquilo que nós estamos a constatar e que é uma confrontação são dois dados mais do que evidentes. Por um lado, o acentuar-se de pessoas que procuram apoio e auxílio nas nossas instituições, em todas as áreas. E por outro lado, fundos, apoios que tardam a vir e que quando vêm nunca são ao nível daquilo que são, digamos, os nossos compromissos, as nossas envolvências. As compartilhações do Estado. As compartilhações do Estado. É por isso, então, que a maior parte das nossas paróquias e dos nossos centros sociais paroquiais estão numa de, por iniciativa própria, promoverem ações de solidariedade onde solicitam às comunidades vivas cristãs, das paróquias e das áreas onde residem, uma cooperação e uma colaboração. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu penso que em Lisboa, tal como noutras áreas do país, em termos de instituições organizadas plenamente e em termos profissionais e em termos de voluntariado, nós estamos a falar de uma realidade muito marcante, muito presente, muito exaustiva na área de Lisboa, com esta particularidade de estarem presente e estarem presentes onde, por vezes, nenhuma outra instituição existe. Mas a Igreja está lá exatamente para responder às necessidades e às interpelações das pessoas. Sr. D. Rui, sabemos que uma Igreja também está no terreno, portanto é realista e ainda recuperando um pouco a sua apreensão, ainda há umas semanas atrás, por causa deste retrato nacional tão preocupante em termos de saúde, que o senhor até comentou que este drama, podemos dizer assim, que se passa nas urgências por todo lado e nos, enfim, ainda por cima, os serviços da obstetrícia, por exemplo, que ensombram, estas realidades ensombram as comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril. Quer explicar melhor? Eu explico, ensombram as comemorações do 25 de Abril e ensombram as comemorações da efeméride da Declaração dos Direitos Humanos ao nível universal. Eu sou, como todos, como muitos de vós sois, oriundos de uma infância onde era dificilíssimo ter acesso a uma resposta de saúde condigna. Eu poderia falar do meu caso pessoal, em 72, onde menino, com uma enfermidade na perna esquerda, fruto de uma queimadura perpetrada na escola durante o intervalo, e fui cair, fui cair literalmente, num antigo hospital, enfim, numa cidade do centro, e onde se confrontava nessa ocasião com uma realidade que ela acho que continua a ser muito presente. Por um lado, um corpo médico altamente habilitado, altamente competente, mas por outro lado, toda uma logística, todo um apoio, todo um âmbito de condições indispensáveis para a execução e prática da saúde que estavam muito aquém. Já naquela altura não havia espaço nas enfermarias para uma criança de sete anos que estava ali. E, portanto, eu andava a ser literalmente de enfermaria para enfermaria, que parecia Cristo, na sua paixão de Sexta-feira Santa, que andava de Caifás para Pilatos, de Caifás para Herodes, e assim sucessivamente. Mas agora é pior ainda? Eu estou a evocar esses tempos do antes, não é? Evolvidos 50 anos da declaração e da proclamação e da realização daquilo que foi uma festa e uma aventura do povo, e eu como habitante do distrito de Santarém, em que muitos dos jovens naquela altura, eu era um rapazito, muitos jovens que estavam na tropa no Regimento de Cavalieria de Santarém, participaram, eles conseguiram-nos contagiar com um entusiasmo e uma força, em que, de repente, nós estávamos convencidos que aquilo é que era o caminho, era o caminho para responder, lá está, aquilo que o português necessita, todo o português, todo, 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 aquele desde as franjas mais rudimentares do desempregado, um salário mínimo, mas aquilo que havia na altura, se recordam, era uma esperança e uma expectativa de que agora foi a vez também dos pobres. E nós agora, envolvidos 50 anos, o que é que nós nos deparamos? E é com sofrimento e tristeza que eu digo, é um cenário muito parecido àquele de 72, quando eu fui, lá está, quando eu cheguei a esse tal hospital velhinho, com, repito, uma massa humana de médicos, de enfermeiros, de profissionais, de assistentes, de colaboradores, de voluntários, altamente qualificados, mas que depois havia condições, de caráter logístico, de caráter circunstancial, mas indispensável, que não estavam lá. Por outro lado, se me permite, e eu sei que a resposta já está a ser longa demais, mas aquilo que me preocupa, de facto, além deste andar para trás, é o retrocesso civilizacional que eu intuo nestes e noutros movimentos e movimentos da história atual. Eu não desligo estes fenómenos daquilo que se passa um pouco pelo mundo além, onde o ser humano, onde o ser humano, uma vez mais, como noutras negras fases da história da humanidade, o ser humano deixou de ser, aparentemente, aparentemente, deixou de ser esse valor supremo, essa prioridade inegociável. O ser humano, ele próprio. E, portanto, quando nós, na sequência da famosa declaração do Emmanuel Canta, não é? O ser humano nunca é um meio, é sempre um fim, volvidos, não sei quantos anos, e foram muitos, dessa declaração, que alimentou e sustentou movimentações, levantamentos, e até revoluções, confrontamos-nos aqui, que, como eu agora, quando vinha para cá, e eu vinha a ouvir o noticiário, o último noticiário, mais uma maternidade que está a fechar, que não atende, aqui isto e aqui aquilo. Eu incluo isto, digo, dentro de um contexto mais amplo, que é isso, exatamente, da relativização do valor supremo que o ser humano, em qualquer circunstância, em todos os momentos e lugares, deve ter, e aí ele deve ser reconhecido. Sim, nós sabemos fazer esses diagnósticos, infelizmente, não é? Aliás, a consequência é que também dentro de três meses vai haver eleições. E o nosso país também revela que a maioria da população tem, quer dizer, em Portugal há uns níveis de abstenção preocupantes. Então, o que é que atribui a esta espécie de apatia política, podemos chamar assim, se é a consequência do que se tem passado ao longo destas décadas? Eu creio que existem diversas razões e diversos motivos que explicam este aparente afastamento de todo o cidadão, mas particularmente na faixa mais jovem. Desde logo, é que a mobilização para uma votação, ao contrário daquilo que possa parecer à primeira vista, que é um ato muito concreto, muito realista, ir votar tem a sua dose de ideal, de ideal de sonho. e nós desaprendemos a acreditar nos sonhos. Talvez, por isso, o Papa Francisco, quando cá veio, tanto insistia na necessidade de sermos empreendedores de sonhos e de acreditar em sonhos. Portanto, aqui sonhos significam um ideal e talvez nós desaprendemos um pouco a acreditar e a confiar neles. E isso também é culpa dos políticos e das ações dos políticos? Não. Há toda uma movimentação de cariz universal que assenta as suas bases em moventes, em passos culturais, de pensamento e de ideias que, porventura, mobilizam um pouco isso. Reparem o que se passou nos finais dos anos 60. De repente, uma juventude que conseguiu mobilizar populações inteiras para a rua, começou a constatar que todo aquele seu ideário originário começou a definhar. Não se realizou. Foi-se adiando. E em Portugal, eu receio que a grande palavra triste, infeliz, que tem conduzido um pouco a nossa sociedade é a palavra adiar. Nós temos vindo a adiar projetos decisões, iniciativas e de adiamento em adiamento as próprias pessoas se sentem elas próprias uma espécie de instrumentos deste adiar-se, deste adiamento. E por isso, não ir votar, que é um ato cívico, um ato que custou o esforço e até o sacrifício de tantos cidadãos, não ir votar é um ato de adiar a sua condição de cidadão. É um ato de adiar a liberdade. É um ato de adiar a democracia. E, portanto, quando nós hoje somos confrontados com um país que de projetos de ideias, de intenções tem tanta, tanto e tanta, mas todas elas que estão ali por realizar. Falta-nos também maturidade democrática? Não creio. Não creio. Porque a maturidade democrática não é uma questão de passar do tempo. A maturidade democrática é uma questão que assenta na história e na identidade de um povo. E eu acredito que já em 74 nós estávamos numa circunstância de uma maturidade impressionante. Eu nunca me esqueço e nunca me quero esquecer e nem aceito que ninguém se esqueça de que em 74, 73 nós colocávamos, nós, no bom sentido, nós colocávamos uma arma letal nas mãos de um jovem e mandávamos o ir combater. Ora, isto é um ato de confiar na capacidade de discernimento dessa pessoa. Portanto, se nós, nesses anos, tratávamos como um adulto um jovem de 19, 20 anos que estava no serviço militar, então ele não tem maturidade suficiente para saber qual o caminho justo e certo que deve ser percorrido para ele e para os outros. Eu creio que o povo português, até a merced da sua história, mas sobretudo pelo caráter existencial e experiencial que os nossos cidadãos ao longo da história viveram, é um povo maduro. Mas está meio adormecido, ou não? Com um nível de maturidade muito elevado. Eu não sei se este ato de abstenção, disso que estamos a falar, será sintoma de um povo que está adormecido ou será ele próprio um ato de dizer não àquilo que está. Um ato quase que se entende uma não aceitação deste status quo como as coisas estão. Porque por vezes o povo português é obrigado a escolher não entre um sim e um não e fica-se ali pelo ninho. Mas não é que não haja uma decisão no íntimo de si próprio. Eu com isto não quero aqui estar longe de mim, não quero estar aqui a justificar ou então a redimir uma situação que a mim me entristece. Os níveis de abstenção a mim criam-me uma tristeza e uma impressão até do ponto de vista de cidadania que eu não compreendo. No entanto eu tenho que compreender o meu povo e as pessoas e porquê que não vão e porquê que não fazem. Dom Rui se tivesse que dar um conselho aos políticos e agora vamos entrar numa fase de campanha eleitoral para as eleições daqui a três meses tendo em conta isso mesmo que está a dizer que conselho é que daria aos partidos e aos políticos que vão fazer campanha? Eu diria um conselho mas atenção senhoras e senhoras eu só dou este conselho a alguém porque o dou a mim próprio é estar presente é estar presente é estar próximo e é estar pronto para intervir com projetos não apenas com promessas e outros conselhos ficam por aqui não lhe parece que também que às vezes dentro da própria igreja também fazemos já uma passagem também para a nossa realidade dos cristãos em Portugal que às vezes há uma falta um desistir de pensar pela sua cabeça são as pessoas também o formezinho da vida as dificuldades também cotidianas uma espécie de ram-ram na vida nas dificuldades que leva a pessoa a admitir-se de ajuizar e saber pensar pela sua cabeça há uma falta uma espécie de iliteracia no ajuizar para onde é que se deve ir e vai-se mais ou menos para onde todos vão e a certa altura todos se queixam e lamentam mas depois pontos positivos são mais difíceis de identificar a igreja aí pode ter um papel? Dois pontos primeiro e vou por aquilo que é mais evidente o afastamento dos cristãos católicos das ocupações e das responsabilidades da coisa pública é uma constatação que não é de hoje ela já tem algumas décadas eu recordo-me que já o senhor Dom José Policarpo o referia muitas vezes ele tinha como sonho aquela de mobilizar os recursos e altamente competentes especializados e preparados de católicos para que eles se envolvessem com as mãos na massa desta necessidade de pensar a cidade e a sociedade de se envolver e portanto na política e há um afastamento de facto que nos deve preocupar esse afastamento e quase até esse desdém salvo obviamente raras e muito aplaudidas exceções por outro lado quanto ao núcleo da sua pergunta eu acho que não é um problema da igreja é um problema da nossa sociedade questiono-me tantas vezes o que é que é feito daquela inquietação que era tão nossa e tão própria dos jovens hoje em dia onde é que ela está essa inquietação essa insatisfação profunda positiva de quem não se acomoda à realidade essa resignação afinal de contas nós fomos capazes de transportar para a sociedade ou para o âmbito sociológico uma palavra do âmbito médico a palavra resiliência mas onde é que está essa resiliência essa capacidade de enfrentar de dar a cara de lutar por aquilo em que se acredita onde é que está portanto é um problema social é um problema cultural cujas causas têm muito a ver com o que eu dizia há pouco mas tem aqui a ver com uma outra uma outra razão da qual não existem culpados mas é assim nós ainda não entendemos plenamente nem estamos agora a dar os primeiros passos para compreender as consequências que uma sociedade altamente assente na técnica com mentalidade traz para a capacidade da gestão do pensamento próprio ainda não fizemos essa avaliação aquilo que nós sabemos é que a própria mentalidade da técnica tem um procedimento que vale não só para a máquina para a tecnologia portanto para os instrumentos mas que está a ser assimilado e assumido pela pessoa uma máquina está programada para executar mediante os impulsos e mediante o programa que lhes foi feito e o receio que ao nível do ser humano alguma coisa deste mecanismo esteja a acontecer a pessoa escuta mas não decide a decisão é sempre de um outro você veja quem está por exemplo onde quer que seja ele está ali apenas para executar bem competentemente eficazmente aquilo que deve executar haverá sempre alguém que está a tomar essa decisão porque é a dinâmica é o mecanismo da própria sociedade da mentalidade técnica repare eu vou contar aqui entre parênteses este pequeno este pequeno caso quando foi perguntado ao piloto da aeronave do Enola Gay que lançou sobre Hiroshima aquela mal fadada bomba o que é que ele sentiu quando largou a bomba lá ao princípio ele fazia-se de novas quer dizer que não compreendia a pergunta e a um certo ponto o jornalista insistiu tanto o que eu sentia eu não sentia coisa nenhuma eu tinha um plano de voo que era ir tantas milhas para aqui tantas milhas para lá chegando lá eu tinha que lançar carregar num botão eu fiz isso eu sou competente agora não me peço um cá contas porque é que fui fazer isso se eu tenho noção das consequências e portanto é com alguma apreensão que eu digo mas esta é a realidade mas essa é a realidade também onde está neste momento onde vive a igreja portanto a igreja aí também deve ter uma palavra a dizer qual é despertar essa nostalgia e aí da igreja no dia em que abdicar ou desistir de o despertar isso significa que está a faltar a uma das principais funções e missões que assistem que é aquela de ser profeta e a voz de ser profeta não é só para denunciar a injustiça não é só para denunciar o mal a voz profética tem a que ver também para o despertar do ser humano para aquilo que é das suas funções e das suas missões mais importantes amar o próximo como a si próprio segundo o modelo de Jesus e atenção consagrar o verbo o verbo de Deus feito de carne e que o Papa Bento XVI em boa hora já um bocadinho tardiamente obviamente porque em boa hora o vai reconhecer encarnado nesta dimensão do ser humano de ser ele próprio um ser inteligente e um ser capaz de pensamento um ser capaz de raciocínio portanto estamos aqui dentro do mesmo O senhor não resisto a fazer esta pergunta é que vimos agora há poucos meses como os jovens têm à flor da pele mais pressa essa inquietação que nos deixou a todos subfactos achar que afinal isto dava uma secularização que o inverno era tudo um inverno da fé e afinal não afinal o potencial existe e deve ser isso também que o senhor quer para todas as idades não é só para os jovens e o que é que falta então? O que eu acho que está a fazer falta é que haja a força a vontade e a capacidade de concretizar de o tornar concreto propositadamente eu evoquei aqui o verbo porque a história não acaba aí no princípio era o verbo mas o verbo é um mistério que estamos agora até a celebrar fez-se carne fez-se realidade tornou-se concreto e uma vez mais vamos bater ao ponto que estávamos a falar e a referir antes ou seja intenções planos projetos palavras mas que depois não chega ao momento da concretização não há concretização ou por falta de espaço ou por falta de força ou por falta de condições fica tudo teórico é uma coisa impressionante isso não responde à vida é uma coisa impressionante por exemplo neste caso concreto não é todos nós estamos de acordo em olhar para a jornada mundial da juventude e apelidá-la com essas palavras maravilhosas não é que foi um pentecostes foi o festival do entusiasmo e agora não é e agora nós todos estamos dedicados estamos empenhados em realizar em fazer em concretizar e aí reconheçamos que já não é tão assim fácil porque nos embatemos lá está nos embatemos com as circunstâncias da história embatemos com as circunstâncias atropológicas vigentes e quando isso é assim então significa que nós podemos ter a tentação de cair na desistência e na resignação mas os jovens estão a ser uma prioridade sua como patriarca de Lisboa isso acaba de regressar com um fim de semana não é intenso é claro isso é clarinho é transparente como água límpida de que os jovens devem ser uma prioridade se não a prioridade da igreja e para a igreja universal e concretamente eu na igreja de Lisboa e porquê fundamentalmente porque nós estamos a perceber e a pressentir de que só mediante uma sustentada pastoral juvenil é possível proceder-se a um renovamento da pastoral no seu todo na sua integralidade perguntam então mas é porque os jovens dão esse dinamismo a toda a outra pastoral não é só por isso é que os jovens possuem pela sua condição juvenil um manancial de valores valores aqui não são no sentido ético são de proposições e de disposições que fazem da pastoral um verdadeiro caminho de santidade e é isso que nós queremos e com isso nós queremos contagiar toda a igreja portanto a renovação da pastoral em todos os seus âmbitos seja do socio-caritativo familiar catequético litúrgico passa um pouco por aquilo que o jovem é capaz de transmitir já pensaram por exemplo por que razão é que os homens e as mulheres enfim Deus não tem idade e não escolhe idade para chamar a quem o siga mas de facto aquelas personagens marcantes da história da história da história da igreja e talvez da história do mundo têm uma coisa em comum a maior parte é na idade da juventude porquê? porque estão no princípio da vida não é só por isso tem a ver um pouco com esta necessidade de nós conhecermos melhor os jovens o que é que eles são e do que é que eles são capazes uma certa frescura e não rotulá-los lá em três ou quatro chavões e pronto fica-se tudo por ali isso não se vai a lado nenhum é uma certa frescura da fé que também se identifica até noutros mais idosos que vivem assim sei lá começar pelo próprio Papa Francisco agora surge-me uma pergunta nós vimos que o Senhor Dom Rui esteve em Roma agora também recentemente e que teve uns minutos valentes a falar com o Santo Padre podemos saber de que é que falaram? falou destes desafios da fé aqui sim falámos de muito falámos de muito e falámos também de um projeto concreto em que o Papa Francisco está particularmente envolvido na República Centro-Africana mais concretamente ali em Bangui e que o Senhor conhece bem e que eu conheço bem e que temos algumas iniciativas em propósito relativamente a isso e ele está muito por dentro do assunto e está também muito por dentro do apoio que o nosso povo a nossa gente e os nossos militares têm dado e depois falámos concretamente de Lisboa que ele também conhece muito bem esta realidade nomeadamente aquela faceta jovem para ele Lisboa é juventude juventude e luz é maravilhoso está neste momento em Lisboa apenas com um bispo auxiliar também falou disso com o Papa como é que estão como é que está o processo de nomeação de novos bispos bem o processo de proposição está a andar a velocidade a velocidade cruzeiro espera ter a equipa constituída em 2024 ah isso certamente 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 porque um bispo auxiliar não é só um auxiliar na função mas é também um apoio para a afirmação da estrutura identitária do próprio patriarca não é porque o patriarca de Lisboa não é uma pessoa não pode ser uma pessoa isolada sozinha tem que ter este carisma até numa numa lógica de sinodalidade e de complementariedade portanto é meu desejo que muito proximamente venhamos a conhecer enfim já um bispo auxiliar e depois no espaço passado uns dias então viram os restantes o senhor enfim também defende e entusiasma já falou nisso com o processo sinodal o que é que espera que aconteça daqui no próximo ano o que é que poderá efetivamente mudar bem eu acho que antes de pensarmos e falarmos do que é que se espera nós somos convidados a olhar ao que já existe e o que já existe é uma consciência viva de que de facto a igreja enquanto igreja é por sua natureza uma igreja sinodal e esta sinodalidade significa algumas realidades maravilhosas que já estão a acontecer desde logo esta maior proximidade e sentido de comunhão de todas as igrejas para com outras igrejas por exemplo hoje o que um determinado país uma determinada comunidade vive sente sofre pensa já chega facilmente a todo o lado a todas as geografias por outro lado há esta necessidade de envolver nas decisões e nos projetos pessoas diferentes da sua da sua colocação no grande no grande povo de Deus desde os leigos ou religiosos consagrados enfim homens mulheres todos são chamados a pronunciarem sem ordem a partilha daquilo que o Espírito Santo dirigiu a cada um e colocou no coração de cada um a sinodalidade deriva não é um estar juntos ou um fazer caminhos juntos só pelo fazer parte desta consciência de que o Espírito Santo de facto dirige-se a cada um pessoalmente para lhe transmitir e comunicar e nesse aspecto a narração dos atos dos apóstolos sobre o Pentecostes é elucidativa que aquelas línguas de fogo poisaram sobre cada um deles não diz simplesmente poisaram sobre todos não sobre cada um deles ora cada cada membro da igreja é destinatário e recetáculo de uma palavra de uma inspiração de uma intuição cujo autor e a fonte é o Espírito Santo agora é no âmbito da sinodalidade ou seja de colocarmos todos juntos a falar uns para os outros que essa intuição essa inspiração essa palavra esse sentimento essa imaginação essa fantasia se faz património da igreja para guiar e conduzir e inspirar a própria igreja e portanto a sinodalidade é impossível não acontecer e quais são as suas expectativas para o sínodo para os resultados deste sínodo o que é que pode de facto mudar na igreja o sonho que eu tenho é que o anúncio e a notícia de que o amor de Deus é para todo o ser humano e é um amor que não é apenas um sentimento uma mera teoria mas é um ato um ato de doação um ato de entrega que esse anúncio que essa mensagem chegue a todos a todos a todos 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 diz o Papa que também às vezes gera alguma confusão porque é quem diga é todos 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 mas não é tudo 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 eu creio que esse todos 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 é um bonito referão para nos fazer entender de que não é um todos 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 numa linha da quantidade mas da qualidade o todos 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 significa está-se a falar só de uma pessoa mas da pessoa na integralidade da sua condição da sua história daquilo que é a sua parábola existencial e isto é necessário para cada um de nós porque nós somos peritos em discriminar não só os outros essa é apenas uma das manifestações de discriminação que existe a verdadeira discriminação aquela que porventura muito faz sofrer não vou dizer que é mais pelo amor de Deus mas que muito faz sofrer é quando nós próprios em relação ao nosso âmbito de existência à nossa parábola de história nós discriminamos tanta coisa tantas coisas que não aceitamos tantas coisas que não compreendemos e por isso descartamos mas esse todos todos para mim está-se sempre a falar de uma só pessoa para afirmar a integralidade do seu ser D. Rui Valério vamos mudar aqui de tema um tema delicado porque este ano a Igreja viveu de facto a Jornada Mundial da Juventude mas teve também o tema dos abusos a marcar a atualidade comprometeu-se desde sempre com a tolerância zero defendendo que as vítimas devem estar no centro é isso que tem procurado fazer ou encontrar-se com algumas delas não sei se quer aqui partilhar com quantas já se encontrou antes de mais o abuso de menores e de pessoas vulneráveis é para mim e para nós uma razão de uma comoção tristeza imensa porque com esta experiência de vida que tenho eu não estou apenas a usar um tema não é apenas um enunciado mas eu visualizo logo pessoas concretas reais que choram que têm traumas que não conseguem dormir que andam fugidas a elas próprias portanto eu estou a falar disso é por isso que é um é um realismo são pessoas concretas que me causam uma consternação uma tristeza e uma compaixão mas uma compaixão no sentido de que eu quero ser mobilizado eu estou disposto a mobilizar-me para ir ao seu encontro a tolerância de zero ela é radical e absoluta não há espaço mas não há espaço porque a igreja o diz não há espaço porque Jesus o consagrou e o anunciou ai daquele que for motivo de escândalo para um destes meus irmãos mais pequeninos melhor seria para ele atar-se a uma modo moinho e lançar-se ao mar quando Jesus fala assim é bem claro naquilo que ele quer dizer relativamente às ações que nós estamos a efetuar e a promover portanto as vítimas estão sempre no centro da nossa preocupação da nossa mobilização e eu apenas relativamente ao contato que tenho vindo a travar com essas irmãs e com esses irmãos apenas quer dizer que eu não poupo esforços nenhum esforço para ir ao encontro de quem desejeja partilhar uma palavra ou um momento comigo e é nessa medida que eu tenho feito também alguns quilômetros para me encontrar com pessoas mulheres homens curiosamente preferencialmente homens que desejam só ter uma só falar um pouco da sua experiência de vida e e quase sentindo uma necessidade de uma certa reparação no fundo intuem que aquilo de que foram vítimas é tão monstruoso que vai muito além daquilo que se passou entre dois seres humanos e com gratidão eu aqui testemunho que a sua intenção aquela de contribuir para uma reparação maior e por isso é e essa atenção do bispo do pastor é importante para as vítimas ela é importante desde logo para elas porque porque muitas vezes são pessoas que têm em relação a si próprio uma atitude de rejeição pelo que viveram pelo pelo que lhes aconteceu aquilo faz parte da sua identidade e é uma daquelas dimensões com as quais é muito difícil a pessoa se reconciliar é como se a pessoa a um certo ponto vivesse dentro de si este drama da discriminação em relação não é só a um fato marginal a um acontecimento marginal que ficou ali ao lado é um fato que foi de tal maneira marcante que a um certo ponto é esse facto que presida todos os outros e torna-se o critério da avaliação para tudo o resto já agora se me permite é importante também para que para anunciar e para testemunhar de que como a igreja através de atos e de ações concretas enfim neste caso concreto de um homem concreto que neste momento é o patriarca de Lisboa que a igreja está profundamente empenhada envolvida comprometida com essa tolerância zero o fim dos abusos e da necessidade de ajudar e de vir ao encontro de quem necessita de auxílio e esses encontros vai continuar a fazê-los esses encontros vou continuar a fazê-los e estou sempre disponível para os realizar um ou outro tem sido através da mediação do grupo Vita um ou outro também com a mediação da nossa comissão de ciúdios e o Cesana e alguns num contacto direto em relação a mim próprio porque pedido os meus contactos estão aí ao alcance de todos e de todas com a ressalva de que falamos neste momento antes de ser conhecido o relatório que o grupo Vita vai apresentar esta terça-feira mas sabendo que o Dom Rui Valério já teve acesso a esse relatório já o conhece o que é que destaca dele se é que pode fazer neste momento isso eu não sei se é aquilo que deve ser destacado mas aquilo que eu destaco dele é o próprio relatório em si elaborado por um grupo que foi ele próprio sugestão e da iniciativa da própria igreja ou seja é um relatório que é fruto de uma atitude que a igreja em Portugal assume mantém cultiva que é aquela de verdadeiramente estar comprometida com esta com esta demanda e com esta e com esta vicissitude eu estou aqui a adiar a palavra mas eu vou usá-la com esta luta que nós temos que travar portanto o relatório é ele próprio o fruto de uma decisão que a igreja de Portugal assumiu em ter instituído e criado o grupo Vita que elaborou este relatório depois de meses de trabalho no terreno e que agora nos dá aqui os primeiros resultados ele próprio para mim tem esta positividade porque é uma forma de colocar à disposição de quem quer que seja de quem o desejar um ouvido uma receptividade um acolhimento uma proximidade bom e o relatório também já sabemos neste momento que indicará por exemplo que têm sido recebidos mais casos recentes e de pessoas mais novas mas indica também outro dado como por exemplo que já há mais de 800 pessoas ligadas a instituições da igreja que estão a receber formação são dados importantes nesta fase são dados importantes e gostaria de referenciar os dois pontos que referiu começando exatamente pelo segundo nós próprios aqui e este é um exemplo concreto no patriarcado de Lisboa nós estamos altamente comprometidos com a formação com a formação a formação para todos os níveis e para todos os setores estamos a falar de formação de catequistas de catequistas estamos a falar de formação de escoteiros estamos a falar da formação de pessoas que trabalham nas nossas instituições de solidariedade como por exemplo os centros sociais paroquiais e estamos a falar por exemplo de ministros extraordinários da comunhão estamos a falar por exemplo de acólitos portanto tudo aquilo que sejam pessoas cujo a missão é o contacto com pessoas destas vertentes destes destinatários então eles estão a ter uma formação muito rigorosa elaborada com os preceitos mais os preceitos últimos mais acutilantes que nos tem chegado e portanto essa formação está a acontecer relativamente a outro dado ele também na leitura que a própria que o próprio grupo Vita fez ele é resultado de uma positividade significa que se está a chegar em termos de denúncia aos últimos casos quer dizer aos últimos momentos aos últimos anos do tempo e isso é positivo Sr. Dom Rui neste caso a igreja está a fazer um trabalho pioneiro acha que isto se devia alargar ao âmbito do país quer dizer de facto em Portugal não existimos nada assim com esta coragem de enfrentar a realidade e encontrar estas soluções desencadear medidas de prevenção portanto é preciso reforçar ainda mais acha que também de certo modo os restantes setores da sociedade deviam olhar para neste caso pelo vosso exemplo a igreja está consciente de que tem um papel a desenvolver na sociedade pioneiro afinal de contas Jesus não brincou e quis que nós fôssemos luz do mundo e sal da terra não é? e portanto a igreja naquilo que vai realizando e promovendo não é para que os outros depois a emitem nos seus passos não é mas é exatamente para que a sociedade é sobretudo aquelas organizações aquelas instituições aqueles setores e franjas de sociedade que também elas têm uma preponderância de menores e de pessoas vulneráveis entre os seus os seus assistentes e os seus assistidos olhando àquilo que é o passo e o trabalho da igreja e o benéfico que tem sido em nome de uma purificação da própria identidade para purificarmos a memória porque aquilo que nós almejamos e desejamos é que a palavra igreja quando é escutada encontre uma ressonância de sorriso de esperança de alegria no coração das pessoas e portanto que as outras instâncias sabendo isso que procedam do mesmo modo com igual transparência com igual afinco eu diria aqui quase com esta coragem que por vezes nos obriga e nos remete para situações de estarmos a ser crucificados mas tudo em nome de um bem superior um bem maior que são as próprias vítimas a questão do manual de prevenção que também vai ser apresentado também pode servir para outros cenários para as outras áreas da sociedade eu acho que sim eu acho que vai servir até porque nós quer dizer nós próprios quando elaboramos os nossos preceitos de ação e de orientação nós nos vamos inspirando e experiência feita e portanto este manual é fruto de uma experiência além de que é fruto de ciência é fruto de saber é fruto de um conhecimento mas é sobretudo fruto de um todo um fazer que já foi posto em prática no terreno que deu resultados e está a dar resultados e o relatório que o Grupo Vita apresenta ou apresentou é testemunha disso mesmo e portanto aquilo que ele sugere e que propõe pode eventualmente servir para outros ângulos e para outras dimensões da vida da sociedade Estamos mesmo na reta final Laura e eu ainda queria perguntar relativamente a este tema sobre as imunizações às vítimas a igreja deve adotar uma estratégia comum a todas as dioceses? Tem que ser assim tem que ser assim sobre pena de um certo ponto mas eu acho que deveria a todas as dioceses mas eu até era mais ambicioso então a todas as vítimas porque não há vítimas só da igreja não é? não há vítimas só de há vítimas há vítimas de família há vítima e agora não vou aqui concretizar portanto deveríamos ambicionar que não houvessem vítimas de primeira e vítimas de segunda e com esta insistência este enfoque nas vítimas da igreja justamente enfoque mas que as outras não fossem esquecidas porque sofrem tanto quanto estas e portanto isso deveria ser transversal essa dinâmica e essa decisão a tomar ela deveria ser global e nacional Sr. Patriarca nós estamos mesmo a chegar ao fim temos aqui um grupinho de perguntas tipo que pedimos respostas telegráficas tipo mesmo perguntas rápidas para respostas rápidas aproximamos do Natal quais são as suas memórias de infância? Alegria E qual é o seu ideal de férias? Correr Correr? Ginástica Desporto Visitar Mundos e Vals E o que é que mais valoriza nos amigos? Disponibilidade para servir E gosta de futebol? Tem algum clube no seu coração? Assim uma preferência? Bem, gosto de futebol tenho um clube não sei se ele é do coração ou não mas a minha inclinação vai ali para os lados da vai ali para os lados da luz Segunda circular pronto nós somos mais do outro lado da segunda circular eu e a aura estamos em plena de vento que mensagem deixa para quem nos ouve neste Natal? A esperança a esperança é contar sempre com a força de Deus e com a sua capacidade para fazer milagres e realizar os impossíveis a força de Deus esperança é confiar e olhar mais para Cristo do que para nós próprios Dom Rivalderi muito obrigada obrigada por ter vindo conversar com a Renascença neste Advento eu que agradeço e já agora aproveito para desejar a todas e a todos os nossos estimados e estimados queridas e queridos ouvintes não só a continuação de uma caminhada de Advento na Santidade e no auxílio aos mais necessitados mas aproveito para desde já votos de um Santo e Feliz Natal e no auxílio